O CEMEI Jardim América existe há seis anos. A reforma foi rápida e solucionou problemas antigos, trazendo melhorias para mais de 190 crianças. A condição que o CEMEI hoje oferece para as crianças, um local de qualidade, com dignidade, tanto para as crianças, quanto também para os nossos professores diretores. Eu tive a oportunidade de estar aqui alguns meses atrás, podemos observar várias questões, vários pontos. Temos aqui uma preocupação com a sala dos fundos que estava inacabada, o muro que tinha problema de os jovens poderem pular, problema de segurança. Então hoje é um CEMEI de Jardim América, um CEMEI seguro, onde ampliamos mais vagas. O muro do CEMEI foi levantado para garantir mais segurança, as paredes foram pintadas, foram instaladas novas janelas com grades e construídas novas salas de aula, além de um banheiro com acessibilidade. O espaço para a recriação também foi renovado, bom para quem tem bastante energia para gastar. Eu gosto muito de brincar. De que? Brincar no parquinho. Agora está cheio de brinquedo novo aí, né? Qual o brinquedo novo que você mais gostou? Pula-pula. Como é que pula? Igual uma pipoquinha. Além de tudo que as crianças já aprendem dentro da sala de aula, mesmo sendo tão pequenininhas, essa brinquedoteca foi montada exclusivamente para eles, viu? Aqui tem os brinquedos interativos que ajudam a desenvolver diferentes habilidades. Tem também os livrinhos que incentivam a leitura e aqueles que são para pintura, para desenvolver a coordenação motora. E, claro, né, gente, aquilo que não pode faltar numa brinquedoteca, que são os brinquedos de todo tipo, viu? Nós estamos fazendo em prol das crianças, né? E para nós ver o sorriso todos os dias no rosto das crianças, né? Tendo esse espaço como um espaço prazeroso, um espaço onde as crianças vão ter a oportunidade de passar um dia, né? Elas passam, chegam aqui sete horas da manhã, saem às sete e trinta. Então tem que ser um lugar onde vai trazer prazer, onde vai ter contato com a natureza, né? Onde a criança vai ter aquele lugar como assim é a sua segunda casa. Dois CEMEIs em Goiânia ainda estão em reforma. E em 2024, outros serão reformados. Já temos licitado mais alguns outros CEMEIs que vão iniciar reforma também ainda esse ano e conclusão do ano que vem. Então até o final do ano que vem temos muitos CEMEIs para serem entregues, tanto reformas como construções. Então é importante dizer que a Prefeitura de Goiânia vem trabalhando nessa intenção de poder abrir sempre vagas. Agora é importante lembrar que Goiânia é uma capital que nasce criança todos os dias. São média de trinta crianças por dia que nascem em Goiânia. Mas estamos trabalhando pra que esses espaços sejam ocupados pelas nossas crianças, pelos jovens, tanto pelos CEMEIs como também nas escolas municipais.